Um homem de 19 anos resolveu empreender no agro. Olha, que bonito, hein? Aham, pra ocupar a mente, viver com os pés no chão, semear a sementinha e irrigar a plantinha. Isso mesmo. Do que eu estou falando, hein? Ahn? Fuma, 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 folha de bananeira. Hoje é assim, é certo, é grande. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. Ei, Alfredo Neto, Alfredo Neto. Conta pra gente desse jovem empreendedor do capeta. É, Israel, esse rapaz aí quis levar uma vida de agricultor, só que durou pouco, porque o mesmo gostou aí tanto dessa vida que começou a ostentar nas redes sociais e rapidamente a polícia acabou descobrindo que o mesmo estaria com a plantação de maconha na residência. Residência essa que não foi divulgada pela polícia militar. Apenas que após esse cidadão de 19 anos começar a ostentar nas redes sociais que estaria com o pé de maconha, frondoso, verdinho e bonito, aí não teve outra chance a não ser recebido pela polícia militar que foi até a residência dele fazer uma visita e conferir esse pé de maconha. De acordo com as informações repassadas pela polícia militar, após ser confrontado com as imagens das redes sociais que os policiais conseguiram guardar antes que ele excluísse, o mesmo não conseguiu negar que teria esse pé de maconha em casa e convidou os policiais para entrar e conferir a planta. A planta essa que foi arrancada, o homem recebeu voz de prisão porque plantar, cultivar ou colher pé de maconha, coca ou alguma planta tóxica ou exótica em território nacional é considerado tráfico de drogas. Artigo 33, parágrafo 2, incorre nas mesmas penas de 1 a 3 anos de cadeia ou até 6 anos e ainda multa. Durante as buscas na casa do cidadão, os policiais ainda encontrou uma barrinha com 15 gramas de maconha que o cidadão disse que era para o consumo pessoal. Perguntado sobre o pé de maconha, o mesmo disse que durante a compra, a aquisição de drogas para o consumo pessoal, ele encontrou uma sementinha, jogou no quintal e brotou e cuidava da mesma como um amuleto. Agora, no presídio de segurança média, o cidadão segue preso e vai aguardar pela audiência de custódia e posteriormente vai responder o processo no regime fechado até que consiga uma liberdade condicional para poder responder liberdade, já que o crime de plantar maconha incorre nas mesmas penas do tráfico de drogas de Israel.